No Maracanã, Alex erra o mais fácil, mas consegue acertar o mais difícil. Pra alegria da Paula, do Lucas e da Nina. Gol de coração grande. Gol de luz. Câmera. Ação, Clemer. Ronaldo Angelim do Flamengo brilhou um a um. E iluminação, também teve o Adriano. Inter 2 a 1. Mas aos 45 do segundo tempo, na Avenida Colorado, rua. O Flamengo conseguiu o que queria, empatar a partida de novo. Significa que o placar passou pra 2 a 2 e que o Inter segue sem vencer fora de casa do brasileiro de 2007. O Flamengo é o contrário, ainda não venceu no próprio lar. Em 16º, começa-se Despedir da Tranquilidade.